Bom dia, galera. Olha o privilégio. Agora de manhã que eu levantei e fui ver na minha piscina, um tatu caiu. Olha aqui. Para começar, eu nem sabia que tatu nadava. Olha. Olha o trabalhão. Vou ter que lavar tudo de novo essa piscina. E olha, competidora ainda, olha. Aí, Rudine. Você nunca tinha visto um tatu? E agora eu consegui pegar um tatu dentro da piscina. Você nunca viu o tatu nadador? Olha que danado. Quero ver qual que é. Vai, mas ele é grandão. Enorme. Agora, né, vou ter que pensar um jeito, uma estratégia para poder tentar tirar ele daqui sem machucar ele. Para poder soltar ele. Porque... Vou ver como que eu faço para poder tirar ele daqui. Até mais. E aí, eu vou ver como que ele é pra dar início.